Olá, galerinha do sétimo ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos começando mais uma semana de aulas, hoje, segunda-feira, e os objetivos das aulas dessa semana são identificar contextos de utilização de números inteiros no cotidiano. Vocês também irão trabalhar somas com os números inteiros e resolver situações, problemas, onde aparece adição com os números inteiros. A reflexão da nossa aula de hoje, ela diz o seguinte, Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Isso mesmo, o trabalho, o estudo, tem uma recompensa. Às vezes, você não vê essa recompensa nesse momento, mas ela virá, pode ter certeza disso, não é em vão. Por isso é importante continuar se esforçando, continuar estudando. Tá joia? Então, agora, vamos começar a nossa aula. Eu peço para que vocês assistam até o final. Temos vídeos explicativos. Esses vídeos são muito importantes, porque trazem as explicações de todo o conteúdo que iremos trabalhar nessa semana. Então, vamos começar a nossa aula. Adição de números inteiros. Certinho? Então, vem comigo. Olha só. Temos aqui, ó, no primeiro ponto. A soma de dois ou mais números inteiros de mesmo sinal é obtida, adicionando-se seus valores absolutos e conservando o sinal comum. Olha só. Vamos aqui ao item A. Temos aqui, ó, mais 5, mais o mais 20, né? Perceba que os sinais, ó, são iguais nessa soma de números inteiros. Então, coleguinha, se os sinais são iguais, vamos adicionar, certo? Seus valores absolutos, 5 mais 20, 25, certo? Com isso, vamos conservar o sinal comum, né? Aqui temos mais e mais, então, no resultado também vai ficar mais, né? Positivo, então, mais 5, mais o mais 20, dá mais 25, certo? 25 positivo, belezinha? Então, no item B, temos aqui, ó, mais 2, mais o menos 12. Ora, coleguinha, aqui, ó, os sinais são diferentes. Então, vamos ao segundo ponto, ó, a soma de dois números inteiros de sinais diferentes é obtida subtraindo-se seus valores absolutos e dando ao resultado o sinal do número de maior valor absoluto. Então, coleguinha, os sinais aqui, ó, são diferentes, ó, menos e mais. Com isso, ó, vamos pegar, subtrair aqui, ó, 12 menos 2, 10. Agora, qual o número de maior valor absoluto? Aqui, ó, o 12. Então, o sinal dele, ó, negativo. Então, no resultado, coloco o menos aqui, ó. Com isso, mais 2, mais o menos 12, é menos 10, beleza? No item C, temos aqui, ó, menos 15, mais o mais 9, certo? Os sinais também, ó, nesse caso, são diferentes. Se são diferentes, vamos subtrair seus valores absolutos. Olha só, 15 menos 9, 6. Agora, vamos, né, colocar o resultado, o sinal do número de maior valor absoluto. Nesse caso aqui, ó, é o 15. Então, o sinal dele é negativo. Então, no resultado, vamos colocar também, ó, sinal de menos. Com isso, menos 15, mais o mais 9, é menos 6. No item D, temos aqui, ó, menos 8, mais o menos 10. Perceba agora que os sinais são iguais, ó, negativo e negativo aqui, ó. Com isso, coleguinha, vamos no primeiro ponto aqui, ó. Se os sinais são iguais, vamos adicionar seus valores absolutos, certo? Ó, 8 mais 10, 18. E vamos conservar o sinal comum, negativo, negativo. Então, no resultado, também vai dar negativo. Então, menos 8 mais o menos 10 é menos 18. Agora, no item E, temos aqui, ó, menos 9 mais o mais 9. Perceba só aqui, ó, caso esses números sejam opostos, a soma será igual a zero. Ora, coleguinha, temos aqui, ó, menos 9. O oposto de menos 9 é mais 9, né? Então, a soma deles é zero. Então, menos 9 mais o mais 9 é igual a zero. Beleza? Vamos começar com alguns exemplos de adição com números inteiros. Bom, o que significa adicionar? Adicionar significa juntar, reunir, somar, acrescentar. E é esse conceito de juntar que nós vamos utilizar aqui na adição e na subtração com números inteiros. Então, eu quero convidar vocês a fazer a seguinte comparação. Sempre que na adição e na subtração aparecer o sinal mais na frente do número, vamos comparar que seja o que eu tenho. Então, tudo que for mais é algo que eu tenho. Tudo que for menos é algo que eu devo. Fazendo essa comparação com o dinheiro, fica mais fácil de você entender e resolver a conta. Então, neste primeiro exemplo aqui, eu tenho menos 7 mais 4. Então, vamos supor, devo 7 reais e ganho 4. Vou lá, pago e ainda fico devendo quanto? 3. Então, menos 7 mais 4, vou lá, pago e fico devendo menos 3. Neste outro exemplo, devo 8 menos 8, ganhei 10 mais 10. Então, menos 8 mais 10, devia 8, ganhei 10, vou lá, pago e fico com mais 2 reais. Neste terceiro exemplo, tenho 30 reais e vou lá e gasto os 30 reais. Com quanto eu fico? Com 0. Nas contas que aparecerem o sinal, os parênteses, você resolve da mesma maneira. A única coisa que você tem que fazer é tirar os parênteses. Então, vamos supor, mais 3 mais mais 1. Veja bem, ganhei 3 e ganhei 1. Então, estou somando os meus ganhos. Então, mais 3 com mais 1, ganhei mais 4. Então, mais 3 mais mais 1. Mais 3 com mais 1, mais 4. Neste quinto exemplo, devo 9, fui lá e gastei 3. Então, devo 9 e devo 3. Qual é o total da minha dívida? Eu vou juntar esta minha dívida. Então, veja que o sinal de mais aqui está dizendo o quê? Está juntando esta minha dívida. Então, devo 9 e devo 3. Então, devo 9 e devo 3. Devo no total de 12. Então, menos 12. No sexto exemplo, eu vou juntar o quê? Algo que eu tenho com uma dívida. Então, adicionar significa o quê? Juntar, acrescentar. Então, eu estou juntando algo que eu tenho, ou seja, mais 3. Estou juntando com uma dívida. Menos 5. Tenho 3, devo 5. Vou lá, pago e fico devendo 2. Neste sétimo exemplo, eu tenho aqui menos 60, mais mais 80 que eu ganho. Mais uma dívida que eu gasto. Mais 190 que é o que eu ganho. Então, tirando dos parênteses para eu resolver, permanece o menos 60, porque ele está fora do parênteses, mais o mais 80 que eu estou ganhando. Se eu estou ganhando, estou ficando positivo. Mais, estou juntando uma dívida. Gastei 160. Se eu gastei, eu estou retirando. Mais, mais 190. Se está com mais 190, significa que eu estou ganhando. Mais 190. Agora, eu tenho vários números positivos e vários negativos. Para eu resolver isso, fica mais fácil você fazer o quê? Juntar todos os positivos e todos os negativos e depois resolver. Então, eu vou juntar os negativos. Menos 60 com menos 160. Devo 60, devo mais 160. Então, eu vou juntar essa minha dívida. Devo 60, devo 160. Qual o total da minha dívida? Menos 220. Agora, qual o total do que eu tenho? Tenho 80, ganhei 80, ganhei 190. Qual o total do que eu tenho, do que eu ganhei? Então, mais 80 com mais 190, mais 270. Agora, eu vou ver aqui. Devo 220, menos 220 e ganhei mais 270. Então, menos 220, devo 220, mais 270, ganhei 270. Vou lá, pago e ainda me sobram mais 50. No oitavo exemplo, 80. O que eu tenho aqui na frente desse 80 que não aparece? Toda vez que você tem um número que ele não tem nada na frente, significa que ele é um número positivo. Então, 80 mais uma dívida. Estou juntando uma dívida. Então, 80, juntando essa dívida, menos 20. Mais outra dívida, menos 30. Mais algo que eu ganhei. Mais 20. E agora, antes de nós somarmos os positivos e os negativos, tem algo que eu quero mostrar aqui. Então, você tem mais 80, menos 20, menos 30 e mais 20. Percebam que eu tenho dois números aí que são opostos. O menos 20 e o mais 20. Toda vez que isso acontecer, você pode cancelar. Então, menos 20 com mais 20, devo 20, ganho 20, fico com o quê? Zero. Então, você pode cancelar menos 20 com mais 20. E aí, sobrou o quê? 80 menos 30, 50. Esse 50 pode ficar sem sinal na frente? Pode, porque ele será um número positivo. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Fica aí a lista de atividades de fixação para vocês resolverem no caderno. Até a nossa próxima aula, então. Tchau, tchau! Tchau!